Música Para que o senhor quer a minha identidade? Porque a gente tem uma solicitação aqui de perturbação do sossego E a gente precisa identificar o senhor e dizer que o senhor foi orientado Que a equipe esteve no local, precisa fazer um boletim de ocorrência É só pegar a minha identidade lá dentro Pega a minha identidade lá Pega lá Pega lá, tá minha calça lá Vou pedir uma outra gentileza para o senhor Para o senhor diminuir o volume de som Vamos diminuir sim E vocês por favor podem se retirar porque aqui não tem nada a ver Aqui é uma família Não vou me retirar E daí? Não vou me retirar, o senhor vai faltar com respeito comigo? O que respeito é o que rapaz? Eu vou me informar o senhor, eu estou gravando, estou filmando Ah, e daí? Peço a gentileza que me trate com educação Entendeu? Tá entendendo? Não, deixa Olha aqui Estou aqui a serviço Tá entendendo? Exatamente Isso aqui é uma casa particular Não perguntei Não perguntei Volta aqui e fala isso aqui na minha cara, cidadão A gente vai abaixar Não, não tem conversa Agora eu vou encaminhar ele por desacato Desacato Não, agora não adianta Agora eu peço que ele venha aqui novamente Indiferente quem ele seja Indiferente quem ele seja Quem está reclamando, você vai ali a ver É meu vizinho que fica me assediando na piscina aqui Senhora, senhora, eu cheguei aqui com educação, senhora Todo mundo bebendo Eu cheguei aqui com educação, com respeito Está todo mundo bebendo, gente O rapaz lá Ele vai tratar a gente desse jeito Está errado Tá bom? Tá bom? Ninguém está gritando Ninguém está gritando Tá bom? Agora se escondeu Chama ele lá Peraí, vou gravar isso aqui Vou gravar Vou ligar para a compositoria Senhora, senhora Olha aqui, senhora Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Está vendo isso aqui? Então você está vendo o que eu estou fazendo? Pode ligar para quem a senhora quiser Eu quero que vocês peguem um deciféz e marque quanto a meu som Marque quanto deciféz tem meu som Pode ligar Não, não está, peraí Não, eu vou ligar no advogado Pode ligar Isso aí para mim não interessa Se a senhora está sendo assediada Se a senhora está sendo assediada Você tem que fazer um bolinho de dinheiro O que vocês querem fazer? Agora eu quero que o cidadão volte aqui O que vocês querem que eu faço? Diga o som? Não Diga o som, mas a casa é minha Vocês não entram Vocês vão entrar? A senhora está perturbando A senhora está causando mais transtorno Não, eu quero que o cidadão volte aqui Porque agora ele vai ser encaminhado para o cartório Por deslatar Mas ele está dentro da casa dele Vocês estão fora Ele nem saiu Não interessa O senhor ouviu, né? O senhor ouviu 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 A senhora está em família A senhora não, hein? Não, cidadão Vem aqui fora, então Chega aqui, então Pode chamar, apoia aí, Peter Pode chamar Então tá bom Você vai ver, então Numa boa Se ele vier aqui Se ele vier aqui Se entregar numa boa Nós vamos resolver isso da melhor forma Se ele não vier Nós vamos entrar Porque tá vindo apoio aqui Nós vamos ferver de viatura isso aqui Se você entrar aqui Eu dou... Você tá louco, velho Não, não fale isso, cara Que isso, cara? Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Você vai ver Se eu boto Vai tomar no GP Para Chamando Imagina aí Diz que ninguém Entra lá A gente tá numa boa, gente Vou abrir, vou abrir Ó, meus crianças, né, gente Ó, meus crianças Ó, tô chamando a fria Coloca a mão Coloca a mão na cabeça Vira de costas Vira de costas De joelho, aí De joelho Tem mais um lá atrás, ó Tem mais um aqui Que chama P*** 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 Vem aqui, velho Vem aqui, velho Vem aqui, velho Vem aqui, velho Vem aqui, velho